5, 6, 7, vai diagonal, outra vez, na frente, outra vez, lá, na frente, mais uma vez, lá, na frente, calma, gostei de ver, olha aí pessoal, a aula aeróbica com música é bom para o cérebro, para a coisa dessa motora, vem, 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 vai, para trás, um, dois, três, vem, um, dois, três, atrás, um, dois, três, passo lateral, com o braço, mais uma vez, vai, um, dois, três, já, 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 vai, um, dois, três, mais uma, um, dois, três, vai, um, dois, três, molejo, um, dois, três, acima, um, dois, três, repete, um, dois, três, acabar, um, dois, três, e dança, um, dois, três, acabou, acabou, acabou. E aí pessoal, estão se divertindo com as nossas dicas? Quem se exercita com música, os males se espantam, trazem alegria para os seus alunos, mostrem diferentes atividades, música, movimento, expressão, são excelentes para a alegria e para o cérebro. Não se esqueça, deixe os seus comentários, nós adoramos ver a Donalê quando vocês colocam as suas opiniões, os seus comentários, tá bom? E vai na nossa via e se inscreva nos nossos canais, nos nossos programas na Semana da Longividade Saudável. Nós esperamos vocês, ok? Reitero, deixe seus comentários, nós adoramos quando vocês colocam aquelas frases maravilhosas. Abraços! Reitero, deixe seus comentários.